A questão da comida consagrada é que a comida, ela leva a energia de quem foi consagrado. Então, se foi consagrado a TT, vai com a energia do TT. Se foi consagrado a pipi, vai consagrado a pipi. Qual é a energia do TT e qual é a energia do pipi? A questão é, a comida emacumbada, a comida consagrada, altera o seu primeiro cérebro, que é a barriga. Então, sintomas são tonteiras, vontade de vomitar, sem ser lombriga, é como se você estivesse mal. Alguns arrotos pequenininhos e barulhos na barriga. Parece um boi dentro da barriga. A comida consagrada, algumas delas não saem embaixo. Elas ficam guardadas dentro das tripas. Tem uns seto metros de tripa, né? Então, eles ficam guardados ou no intestino grosso, ou, né? Existem comidas emacumbadas que passam dois, três anos dentro da pessoa. Vinge! E a própria ciência mostra isso, que independente de ser emacumbada ou não, tem algumas comidas que não saem. Aí tem que fazer uma lavagem, tem um chá, tem um negócio que limpa tudo, né? Que é feito até com café. Café limpa a barriga. Mas a comida emacumbada, ela, às vezes, dura sete anos. É coisa pesada, né? Então, os sintomas são gemidos, roncadas, diferentes na barriga. Não é pum, não é gases. É um gemido, como se fosse de um animal. E movimentos espontâneos. Ou seja, a parte da barriga vai... E sonhos e pesadelos. Por que fica no estâmbulo? O intestino é o seu primeiro cérebro. E muitos sonhos vêm do intestino. Então, eles começam a provocar sonhos. Quando se ora, se vomita. Ou sai por baixo, ou sai por cima. Tem alguns chás que ajudam. E outros que curam. Chás como boldo, boldo sete e dores, boldo normal. Ajuda. O azeite ajuda. E tem um que é tampa. Tampa na latampa. Qual é? É o chá de... Eita! Como é o nome daquele remédio pra memória que eu esqueci? Deixa eu ver. É o chá de... É o chá não que eu tomo direto. Eu tomo na lua, entra a lua nova e a lua cheia. Ontem eu tomei. Que fortalece você espiritualmente, né? Agora tem que saber usar, gente. É um moito tão grande. Eu tô assim porque eu não sei se eu posso dizer esse nome desse... É uma plantinha ralada. Eu uso ralada. Porque tem gente que usa no chá. Eu nunca usei chá. Eu recebi até de Emmanuel Gilda, né? Que é a batata de purga. A batata de purga, ela é muito misteriosa. Mas muito mesmo. Os demônios odeiam batata de purga. Ela fecha a alma. Só que ela tem que saber usar. Não é todo mundo que sabe usar o batata de purga. Tá? Pra você ter ideia, eu conheço batata de purga há muitos anos. E fui usar apenas agora. Um, dois anos atrás. Esse chá, essa batata de purga, ela tem várias particularidades. Não é como um chá normal, não, tá? Mas ela abrange direto a espiritualidade. Pessoas que ficam se manifestando toda hora e tudo mais, tá? Se é pra memória, é ruim. Eu comprei um remédio tão bom pra memória. Qual é o remédio? Eu não me lembro. Deixa eu ver. Como é, Farol? Paulo. Paulo, é o remédio pra memória. Mas, rapaz, um chá que eu tenho pra memória é tão bom, tão bom. Diz o nome do chá. Deixa eu ver se eu me lembro. Larararararara. Aí, depois, não funcionou. É. Olha o que te mandei agora, pastor. É. Ó, como limpar o dinheiro. Aí, tem como limpar, né? É. Então, essa comida imacumbada produz isso, tá? Ela como se fosse um menino na barriga da pessoa. Ela geme, ela anda. É muito parecido com a baba maldita. E algumas babas malditas vêm disso também, de comida macumbada. Como é que se faz a comida macumbada? Bem, eu não vou dizer aqui não para ninguém fazer, porque o objetivo não é ensinar. Mas geralmente eles usam gozo, cebos, fezes, passa o dedo lá, aonde? No sovaco, em outros cantos também. Aí eles benzem, geram um germe, e esse germe é um mensageiro, um germe mensageiro. E aí o objetivo é da pessoa ter uma ligação, ter uma tendência. Então eles manobram em cima disso aí. Então pode ser cebos, tem mulher até que usa menstruação, mas só que a menstruação, ela deixa a pessoa doida. Não faça isso não. Se Jesus não te der um homem, não é o satanás que vai dar. Não queira ninguém amarrar de perto de você, não. Homem nem é cachorro, não. Por isso que há muito a fé medicídeo no Brasil. Porque a brasileira adora amarrar homem, só que quando solta ele vira uma fera. Entendeu? É. Então, existem vários chás e orações e rezas que são feitas para essa comida macumbada, que pode ter várias maneiras. Eu já tratei pessoas de vários tipos. O caso mais grave que a gente tratou, que a gente teve até um vídeo antigo, um vídeo de oito anos atrás, lá da Alemanha, a empregada querendo tomar o marido da patroa, ela botou coisas dentro da comida da patroa, e a patroa enlouqueceu dois anos. Ficou dentro de um quarto, escuro, sem comer, sem tomar banho. Era. Virou um bicho. E ela dá o testemunho, eu vou até colocar aqui, comida macumbada, João Iso de Assis. Deixa eu ver se eu acho. É um vídeo, é um vídeo antigo, né? É, porque a comida macumbada, ela dá um frenesi na cabeça do cara. É. Dá um treco-treco na cabeça da pessoa. Depende da forma que foi macumbada, né? Mas Jesus liberta, tá? Comida, come, mulher come comida macumbada e passa dois anos louca. Deixa eu ver aqui. Mulher, mulher come comida macumbada, macumbada, Joilson de Assis. Aí, espaço, Joilson de Assis. É um vídeo antigo, deixa eu ver se eu acho. Platipá! Vamos lá. Como saber se a comida está macumbada, macumba feita líquida, sebos e gozo, oração forte para quebrar macumba. Deixa eu ver mais. Macumba pode fazer mulher, mulher ou homem virar a cabeça. Quando a pessoa faz macumba para você, o que é macumba cruzada, amarração macumbas e desafios, sintomas de sinais que alguém faz macumba. Olha esse vídeo, vai 118 mil pessoas assistindo. O segredo da profissão, da prosperidade, coceira. Tem aqui, mas eu não estou achando, eu vou procurar aqui para você. É mulher que come comida macumbada e passa dois anos louca. Deixa eu tentar de novo. Ela conta ao vivo que o marido dela morreu na macumba, foi uma briga, uma empregada que ela botou dentro de casa, ela fazia macumba com sebos. macumba e passa dois anos louca. Aí ela ficou louca, voltou para o Brasil, ficou doida, ficou dentro da casa, amiga dela, chama-se Geni. Geni cuidou dela. Foi uma feijoada. João Iso de Assis fala sobre macumba, pacto, será que é esse, meu Deus? Há quatro anos atrás, sete sintomas, tirar macumba, é um que tem um rádio. Será que é esse? Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui. Feitiço como quebrar comida macumbada. Eu acho que é esse, eu vou ter que botar mais detalhadamente. É um vídeo de quatro anos atrás. Deixa eu ver se é esse, para dar dica para vocês. Ela, a dona Geni, lá do Rio de Janeiro, cuidou dela, porque ninguém queria cuidar. Porque ali ela se mijava, ela fazia as coisas. Tudo começou com a empregada que vivia no Brasil. A empregada chegou e disse, mulher, eu estou tão lascada. Leva eu para as Alemanhas, que eu trabalho para tudo de garça. Aí ela levou. Só que ela ficou de olho no marido alemão dele, que era bonitão, bichão. Maria de Lourdes, olha. Você estava que nem um animal. Não, você estava que nem um animal, pastor. Eu puxava pontejo, assim, eu não queria ver a minha amiga Geni e a blá. Meu Deus, quem vê você? Maria de Lourdes, olha, ela sai contando aí. Maria de Lourdes estava como um animal. Aqui foi quando ela foi curada. É porque eu fui vítima. Eu fui vítima. Eu sei o que eu passei. Então, que toma muito cuidado. Eu não sei o que eu fiz. Aí entra a irmãzona, a irmãzona Geni, né? Aí, quando, aí a Geni... Joga a bênção na Geni. É, ela joga a bênção. Ah, a Geni te abençoe, minha amiga. Que Deus te abençoe, que Deus dê tudo de bom. Muita saúde para ela. Muita saúde, viu? Duvida, numa boa saúde, que essa mulher, ela foi... Maria de Lourdes, de Berlim, da Alemanha. Você, nessa lezeira, você deu durante sete meses... Sete meses. Você sonhou... Foi dois anos. Você teve algum pesadelo? Eu tinha pesadelo, eu tinha a impressão que tinha gente no quarto, mas eu não via, né? E quando abri a janela do quarto para entrar o sol, eu mandava fechar na hora. Eu não aguentava ver a luz do dia. Pessoas emacumbadas não conseguem ver sol. Eu não era cura. Então, e eu não aguentava ver a luz do dia, pastor. Você ficou meio, você ficou meio endemoniada, assim, sentindo raiva, diferente. não, 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 pastor. Eu fiquei assim como se tivesse, apagada, você está me entendendo? A bestalhada. Eu fiquei como se tivesse a bestalhada. E aí, eu tinha a moça, uma até, era uma amiga minha desde a escola, que estudou comigo desde o princípio, era mais velha, ela estava cuidando de mim, assim que ela ia, limpava a minha casa, ela fazia comida, eu não abria a porta do meu quarto para ela, ela botava o prato na porta do meu quarto, quando eu percebia, aí eu abria... Que isso, que isso, Maria de Lourdes? Você não abria a porta, ela botava... Ela puxava o prato. Era como um cachorro, era... Ela botava a bandeja, ela botava a bandeja na porta do meu quarto, que eu não queria ver ninguém, aí eu pegava, e eu... Pastor, eu emagreci muito, fiquei um palito, aí eu só picava aqui no que eu queria, um pouquinho, mas não acendia a luz não, era uma luzinha bem pequenininha para ver o prato. Olha, Aniso, você está muito chique, eu vi a sua foto aqui no WhatsApp. Olha, olha aí. Está parecendo a primeira ministra da Alemanha. Olha que beleza, que perigoso pastor, que maravilha. Mas sim, aí você ficou magra, ficou como um animal preso dentro de um quarto. Meu Deus do céu, eu já vi coisa pesada, mas assim... Não, o negócio foi pesado, o negócio foi pesado, o negócio foi muito pesado. Foi muito pesado. Ela pensou que ela ia superar. Quando ela viu que eu me levantei de um dia para o outro, pastor, eu tive um sonho, assim, acho que um anjo do Senhor, viu? Iluminou, entrou uma radiação assim no meu quarto, pastor. Ai, estou toda arrepiada, pastor. Ai, me arrepio. Não, peraí, gostei, peraí, gostei até no sonho. Não, peraí. Uma luz entrando no seu quarto, sim. Aí, quando aquela luz entrou no quarto, ai, tu me arrepiou todo, pastor. Aí, quando ia no meu sonho aquela luz, assim, a que entrou, radiou, assim, o meu quarto, pastor, eu levantei da cama, eu abri a janela para o sol entrar, abri a porta do meu quarto, fui para o banheiro, tomei um banho, me arrumei, cheguei assim, Roseli, eu quero almoçar. A Roseli, que estava trabalhando para mim, ela abriu a boca, ficou de boca aberta, me olhando. Ela, aleluia, Senhor, graças a Deus, meu pai. Aleluia, ela dizia, aleluia, Senhor, graças a Deus. Dali, pastor, mas Maria de Lourdes, mas qual foi o sonho que você teve, não lembra não? Olha, Maria de Lourdes fazia parte das meninas poderosas que falavam comigo. Maria de Lourdes, Adriana Reis, Ana Paula, eram mulheres que me acompanhavam no começo do ministério, e Maria de Lourdes tem uma história terrível. E quando ela me procurou, o marido dela já estava em coma, essa bruxa fazendo macumba para ela. Tudo começou quando ela veio para o Brasil com o maridão dela alemão, quase 2,10 metros de altura, um homem bonito. Aí uma mulher chegou e disse, ai, leva a minha filha, porque a minha filha é doida para ir para a Alemanha, ela não vai cobrar nada. A bichinha, olha para ela, leva ela para a Alemanha, leva. Aí Maria de Lourdes levou para a Alemanha. Só que lá na Alemanha, a menina começou a botar o olho em cima do marido da Maria de Lourdes, que era, diga por sinal, um alemão lindo, e começou a dar em cima dele. Maria de Lourdes sem saber de nada. E ela fazia magia na roupa de Maria de Lourdes, ela fazia magia na comida, e um treco, treco terrível foi um dia que ela trouxe uma feijoada para Maria de Lourdes comer, e essa feijoada tinha gostos estranhos, cheiros estranhos, como fezes, urina, alguma coisa assim, sabe? Até Maria de Lourdes olhou e disse, mas para não fazer desfeita a ela, vou comer. Aí quando Maria de Lourdes comeu, ela virou a bola, virou a bobola, a cabeça. Foi, ficou, foi. Aí a amiga dela, da Maria de Lourdes, um cheiro Maria de Lourdes, mas eu falei com você, se estiver me ouvindo, entre em contato comigo, que saudade de tudo, tá, mulher? Um cheiro bem grande, tá? Ela está morando no sítio da Alemanha agora. E aí, é, é, a, a, a Maria de Lourdes teve que ficar no Brasil, e a Geni, aí entrou uma, uma amiga, porque tem amigos mais chegados que irmão, a Geni começou a cuidar de Maria de Lourdes. Maria de Lourdes vivia trancada dentro de um quarto, sem luz, sem janela, a janela toda fechada, e ela, é, abria a porta, botava o prato de comida, parecendo um cachorro, né, aí Maria de Lourdes ia comer. Nesse meio tempo que ela passou, né, sete meses aqui, corrigindo, é, a empregada começou a dar em cima da, do, do, do marido dela, e começou a ter relações com ele, viver maritalmente. e até ele veio visitar Maria de Lourdes com a empregada, e ele começou a estar muito chegado à empregada, né, a empregada, é, fazia esses tipos de ritual com comida, né, Maria de Lourdes, blé, 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 né, até que um dia, Maria de Lourdes mesmo, aí o método, não, isso é depressão, é não sei o que lá, esquizofrenia da baixa da égua, tal, né, porque o método também tem que ver que existem coisas espirituais, existem invejas, existem rituais, mas alguns acham que não existem, então, né, o que fazer? Então, ela vai contar aqui, o título do vídeo é esse aqui, você gostou dessa história? Escuta ela falando, tá, ela vai falar, nem eu que vou falar não, Joilson de Assis, fala sobre Macumba, vírgula, Joilson de Assis fala sobre Macumba, Macumba, vírgula, pactos, vírgula, promessa, feitiço, como quebrar pactos, comida macumbada, pronto, esse é um título grande, né, anota aí, Joilson de Assis fala sobre Macumba, vírgula, pacto, vírgula, promessa, vírgula, feitiço, como quebrar pactos, vírgula, comida macumbada, esse vídeo aqui, está datado há quatro anos atrás, né, foi 12 de setembro, há quatro anos atrás, então, ela ficou, e a empregada com tudo lá, chilepe, 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 tome beijo, tome amor, tome sexo, e aí, a empregada fez a cabeça do cara, do marido dela, quando Maria de Lourdes, nervosa, aí Maria de Lourdes olhou para o senhor, e disse, tenha misericórdia de mim, tenha piedade, aí Deus é maravilhoso, né, Deus é maravilhoso, né, eu assisti esse vídeo, você assistiu, Eliane? Há quatro anos atrás, olha, então, é, quando ela falou isso, aí veio um brilho, brilhou, brilha, brilha, brilhou na janela, e uma coisa se encontrou com Maria de Lourdes, que ela não sabe, ela sabe que é Deus, é anjo, alguma coisa, e a coisa falou com ela, e ela, e aí ela, ficou boa, tchum, do dia para a noite, ficou boa, do dia para a noite, ela ficou boa, aí ela ligou para o marido, o marido, você ficou boa, foi, foi, tá onde? Eu tô aqui em casa, tá com quem? Tô com empregada, tá aqui, agora ela é minha mulher, aí a Maria de Lourdes ficou, oxê, não, agora ela é minha mulher, e aí Maria de Lourdes pegou o avião, né, a primeira coisa foi, ela tomou banho, que ela não tomava banho, você vai dizer, você vai ver aqui no vídeo, que ela não tomava banho, ela não tomava banho, ela não se lavava, a roupa dela era suja, ela passava a noite meia bestalhada, tudo isso fruto de uma macumba, gente, será que isso é uma mentira? Essa mulher é uma mulher séria, aí ela pegou o avião, disse, peraí rapaz, foi lá para a Alemanha, chegou lá o alemão, com a cabeça feita, já estava comprando terras, casa, e tudo para ela, para a empregada aqui no Brasil, aí, ela disse, você é meu esposo, ele disse, não, eu sou esposo agora dela, não, aí Maria de Luz, tudo bem, imigração, tabajaras, aí Maria de Luz, imigração, chamou a imigração, foi, a imigração, tem uma nega aqui, não sei o que lá, que está tomando meu marido, que ela não tem documento, tal, tal, a imigração surgiu no outro dia, bora, bora, botaram ela dentro de um carro, botaram ela dentro do avião, levaram ela lá para o Paraná, levaram ela lá para o Paraná, ela, só que, ela é regida pela mãe, a mãe é macumbeira fina, o quê? Aí o alemão pegou o avião e veio atrás dela, olha a confusão, tudo por causa de uma comida, uma feijoada com um gozo dentro, aí lá vai, aí o alemão veio atrás, fulano, 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 aí sabe o que aconteceu? O alemão ficou no Brasil, aí Maria de Luz, vem aqui para a Alemanha, você é meu esposo, e o alemão queimou tudo o que ele tinha com ela, aqui no Brasil, comprou as coisas, gastou dinheiro, patrocinou a mãe dela, patrocinou ela, e foi gastando, e foi gastando, e foi gastando, aí foi onde Maria de Luz, fez uma oração muito forte, para quebrar macumba, ela pediu a Deus que quebrasse essa macumba do marido dela, que ele estava macumbado, possivelmente ela fez comida, que ela fazia direto comida com isso, cuidado onde você come, por favor, e aí, já vi sogra fazer comida para a Nora, e a Nora abortar várias vezes, então preste atenção, aí quando ela orou, o Espírito Santo foi lá e quebrou a macumba do cara, mas o cara já tinha gastado tudo com ela, aí o cara estava sentado na casa, a cadeira é um negócio feito, é o carochê, o que eu estou fazendo aqui no Brasil, aí a mulher, ai meu amor, agora você é meu esposo, não, eu sou esposo de Maria de Lourdes, espera aí rapaz, sai disso, espera aí, não, não, você é meu esposo, aí chegou a mãe, que a mãe era bruxa, a mãe, você é o esposo dela agora, tá, você comprou casa, comprou não sei o que lá, tudo está no nosso nome, ele disse, não, eu não conheço você não, desse jeito, aí pegou o avião, e zoom, voltou para a Alemanha, aí, graças a Deus, voltou para Maria de Lourdes, só que a menina mandou uma mensagem, minha mãe falou, que você não vai ser meu, nem vai ser dela, ameaçou, você nem vai ser meu, nem vai ser dela, começou a fazer feitiço para ele, você sabe que o povo alemão, é um povo muito saudável, e do nada, do nada, surgiu uma hérnia nele, e essa hérnia, matou ele, matou ele, em poucos meses, e Maria de Lourdes segurando ele na oração, quando a gente entrou em contato, ele já estava, ele fez aquela operação que o presidente fez, tirou os intestinos para fora, essas coisas tudo, ele estava passando muito mal, aí eu sonhei, uma voz dizendo, diga a ela que libere ele, e ele, eu não quero morrer e deixar você pobre, eu tenho tanto dinheiro, e queimei o dinheiro tudinho, com aquela mulher, e ele não queria deixar Maria de Lourdes, sem a prata, sem o dinheiro, aí eu falei para ela, para ele, eu acho que a coisa é liberar ele, ele está sofrendo muito, ela se pastou muito esse homem, a tal ponto, que até hoje, todos os meses, ela vai no cemitério, levar uma flor para ele, todos os meses, aí ela liberou, ela liberou ele de manhã, ela morreu à tarde, e a bruxa contou vitória, agora a bruxa disse, pronto, matamos o marido, agora vamos matar ela, aí começou a fazer macumba, e a dona Maria de Lourdes, começou a adoecer, está entendendo? olha que guerra espiritual, olha que guerra espiritual, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Assista o vídeo que ela vai falar, e aí, ela começou, pastor Joilson, me socorra, pastor, estou fazendo macumba para mim, pastor, e ela do incênero, vamos quebrar, e a gente fazia, na sexta-feira, o ritual para ela, e ela melhorava, aí renovava macumba, a gente fazia, melhorava, até que a gente resolveu mandar de volta, então, foi uma guerra espiritual, muito grande, muito grande, eu digo para você, foi uma história muito grande, isso foi ao vivo, eu não esperava nem falar sobre isso, se você olhar lá o vídeo, esse vídeo, eu fiz antes, eu acho que eu fiz uns seis anos atrás, aí eu repostei ele, há quatro anos atrás, esse vídeo é na rádio, por isso que não tem imagem, é só, olha, é um sonho assim, pastor, então, é como um anjo, atrás daquela luz, eu fui no banheiro, tomei meu banho, aí a Roseli, eu escutava a Roseli, andando para lá e para cá, e ela não acreditava, que ela estava vendo o meu quarto, com a janela aberta, e que eu tinha levantado, sozinha, ela não acreditava, ela ligou para o Janine, Janine, o milagre Janine, Janine, ela está no banho, ela levantou Janine, aí, aí, quando eu cheguei na cozinha, a Roseli, estou com fome, quero almoçar, cadê minha comida? Aí, ela, aleluia, senhor, aleluia, ela falava, sabe, mas eu estou a boca aberta aqui, mulher, foi uma revolução, dentro de horas, né, minutos, foi assim, de segundos, pastor, de segundos, né, essa mulher, ela foi uma vencedora, mas aí, ela perdeu o marido dela, ela perdeu tudo o que tinha, né, as finanças dela, foram perdidas, né, houve uma revolta muito grande, tudo que ela tinha foi tomado, né, e, o marido que ela tanto amava, que era o homem da vida dela, foi morto na base do... e começou tudo por comida em macumbada, né, tem muita gente doida, não é de esquizofrenia, mas de macumba, de feitiço, né, então, hoje, ela é viúva, vive lá na Alemanha, né, graças a Deus, tá saudável, a gente não entrou mais em contato, eu não sei porque eu, eu perdi a agenda, alguns anos atrás, e essa minha agenda, tem o número dela, se ela tá ligando, eu não sei o que é ela, que é muita gente que liga, né, mas se ela estiver me ouvindo, um grande cheiro nela, e eu fico, agradecendo a Deus, porque ela não morreu, né, ela foi uma sobrevivente, foi um ataque ferrenho, um ataque ferrenho, né, e a bruxa se gloriando no Brasil, é, matamos o marido, agora vamos matar ela, né, mas o sangue de Cristo tem poder, e esse pessoal, ele lasca os outros, e ainda fica com raiva, tá entendendo? E se você ficar com raiva deles, eles ficam, oxê, eles estão com raiva de mim, só porque eu lasquei ela, só porque eu tomei o marido dela, só porque eu macumbei ele, só porque ele morreu, tá entendendo? Não tem quem agrade, tá entendendo? os feiticeiros do mal, né, pessoas que fazem o mal, né, então, é, preste atenção na vida, porque essas coisas existem, existe, e Balaão ia fazer uma coisa dessa, tá, Balaão ia lascar Israel, e o anjo disse, não vai não, se isso não existir, isso o anjo dizia, não, pode fazer à vontade, não, o anjo disse, não vai fazer, né, é muita maldade, gente, é muita maldade, essa mulher ama tanto esse homem, que até hoje, ela sai do sítio, pega o trem, vai lá no sepulcro dele, bota uma florzinha, leva uma comida que ele gostava, era um romance muito boa, essa sem luz aí, entrou só para arrasar, ela entrou só para arrasar, e a Bíblia diz que quem devolve o bem com o mal, nunca terá paz, né, tem pessoas que devolvem o bem com o mal, que ela só fez bem essa mulher, e ela só fez o mal, se houve um treco-treco entre ele e a ela, se resolvia, homem e mulher, deu, não deu, comeu, não comeu, cada um para o seu lado e pronto, mas ela disse, não, ela queria tomar tudo o que a outra tinha, tudo, né, e quando não conseguiu, ela investiu tudo o que tinha, vendeu tudo o que tinha, e usou magia, né, né, então, eu não sei o que aconteceu com ela, né, eu não sei o que aconteceu com ela, mas graças a Deus, a dona Luz está viva, está saudável, porque elas investiram muito contra a dona Luz, né, mas eles param, quando você manda de volta, aí eles param, né, então, tem jeito que não para nunca, mas se você não mandar de volta, não para mesmo não, né, então, existem muitos perigos de comida emacumbada, com cebos, com casca de unha, né, tem com cabelo, né, tem centenas de tipos de feitiços, você pode ver isso na internet, tem no YouTube, um vídeo chamado, vagina com gosto, cachorro quente com gosto de vagina, que é o cara que tem uma lanchonete, aí botou uma, 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 uma menina para trabalhar, e essa menina, ninguém sabe porquê, chegou um cara lá, pediu um cachorro quente, só que ele botou uma câmara escondida, que os empregados não sabiam, os empregados sabiam das outras câmaras, mas tem uma câmara escondida, que os empregados não sabiam, né, e, tá aí, você pode até assistir, né, o vídeo, né, tem vários títulos, ele está em vários canais, né, a menina vai, aí o cara diz, eu quero um cachorro quente, aí eu, ela, tudo bem, ela é linda, bonita, a menina de 22 anos, a coisa mais linda do mundo, aí ela vai, entra na, na, na cozinha, pensando que não tem nenhuma câmera, olha para um lado, olha para outro, faz o sanduíche do cara, pega a salsicha, tchuk, 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 olha, pega, pega na salsicha, olha, confere se está molhadinha, bota dentro do pão, bota ketchup, maionese, e leva para o cara, aí a turma que assiste isso, pensa que é brincadeira, ah, está trolhando, não é um trolho, não é um trolho, isso é uma magia, está entendendo, ela está usando magia, talvez o rapaz que veio a comprar o cachorro quente, ela tem algum interesse por ele, alguma coisa, né, então, é, esse tipo que envolve comida, ataca o cérebro da pessoa, o celebrero da cabeça, sangue de Jesus tem poder, iraci e brito, sim senhora, eu vi esse vídeo, pastor, você viu, Alexandra, qualquer um pode ver, tá, é só você colocar esse título aí, que eu falei, e deixa eu colocar aqui para ver, tá, é, isso é uma magia, e o título que conta a história de Dona Lourdes, né, você, o título é longo, e eu vou mexer nesse título aqui, para melhorar, né, João Ilson de Assis fala sobre macumba, pactos, promessas, feitiços, quebra de macumba e comida macumbada, tá, é um vídeo de uma hora e um minuto, ou, era um vídeo que eu atendi as pessoas na rádio, que tem a rádio nossa, né, que é, é, paisiluzradio.com, paisiluzradio.com, e atendia também no YouTube, aí eu passava três, quatro horas no domingo, só atendendo na rádio, aí eu gravava as pessoas falando, e transmitia também pelo YouTube, tá, é, Deus me defenderá, tenho isso, pastor, então, são sintomas, leve, mas esses sintomas acontecem, tá, é, agora tem que saber tirar, né, não é todo mundo que sabe tirar, é, tem que ter um, isso fica por anos, fica sete anos na pessoa, se for renovada, né, isso aí é uma alta magia, tipo de, é, como uma amarração, né, sonhar que comia o feijoada, tem alguma pergunta sobre isso? É, é, então, que Deus abençoe a todos vocês, e que livre do mal, Cristo disse, eu não peço, que os tire do mundo, mas que os livre do mal, isso é um mal, existem vários tipos de males, né, esse é um tipo de mal, que você não sabe, né, é, você não sabe, isso pode ser, é, instintiva, eu não sei se essa menina era bruxa, né, a que fez lá, ou se ela, tá entendendo qual o motivo dela fazer isso? como uma mulher muito sensitiva, né, eu vi este vídeo, no rádio, entrevista com ela, Lourdes Batista, é o seu nome, né, o nome dela é Maria de Lourdes, é, então, se, um grande abraço pra ela, se ela estiver me ouvindo, aquelas mulheres maravilhosas, que me acompanhavam, que Deus abençoe, que me acompanham, né, até hoje, Deus abençoe, né, é, então, deixa eu ver mais aqui, é, é, a questão desse remédio aí, que você deu aí, pode ser que esteja ligado aí, o remédio pode ser que não esteja ligado, pode ser que seja outro tipo, por isso que, a pessoa, quando for dar uma dica de um chá, de um remédio, tem que dizer, pesquise, porque às vezes a pessoa, por exemplo, pastor, toma um remédio de dor de cabeça, deu uma morroia, mas você já tem a morroia, então, por isso que é, é difícil a pessoa ensinar, é melhor ensinar pessoalmente, que você sabe do caso, é difícil até o cabacê médico, porque às vezes o cara passa um remédio para a ureia, aí o cara diz, minha unha está podre, foi o remédio que eu tomei para a ureia, às vezes não tem nada a ver uma coisa com outra, e às vezes tem, então tem que ver o caso, né, é, então, que Deus te defenda do mal, preste atenção, tá, porque isso existe, e existe muito, muito mesmo, aqui é calado, e quem faz, fica faz, e fica olhando, né, é, pastor, eu sonhei que comi uma feijoada, e achei uma alça de sutiã preto, então, estou fazendo macumba na comida para você, essa feijoada aí, é uma situação a ser vivida, esse sutiã preto aí, é uma mulher, que está se aproximando da família, não é boa, tá, então, essa feijoada é uma situação a ser vivida, e esse sutiã aí, de mulher, que se tornou preto, quer dizer, tem alguma mulher se aproximando, né, da situação aí, pode ser uma comida em macumbada, pode, mas, às vezes, não tem nada a ver uma coisa com outra, né, é, ontem assisti o vídeo, pastor, seu, vídeo seu, falando sobre perigo de expulsar demônios, sobre dar banho, água gelada, e outras coisas, que bom, Aline, Deus te abençoe, né, é, então, que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho, e do Divino, Espírito de Deus, que o Espírito de Deus esteja com você, manda sua carta para nós, reage, tá, reage, em nome de Jesus, manda sua carta para nós, e, é, que o Senhor Deus te dê livramento, ore, gente, ore, cuidado que o mal existe, tá, se proteja, como é que eu me protejo, pastor, se protege na caridade, mulher, se protege fazendo caridade, tá, é, faça caridade, faça um voto, se proteja, no mundo existe muita gente ruim, muita gente mal, né, ok, e manda sua carta para nós, o endereço está aqui embaixo, e, eu, Obrigado.